A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso e majestoso, cheio de majestade e resplendor da Palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo de Deus em mim, para mim, e através de mim a povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso e majestoso que se chama hoje, dia de auxílio do Deus Altíssimo, o Deus maravilhoso do auxílio da Palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo a povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra. Já deixe de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que ative o sino das notificações, para que você possa receber cada vez que for postado no canal, pastora Adriana Clarice, a revelação da Palavra de Deus em mim, para mim, a povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, esse dia que se chama hoje, aos que vai ouvir de manhã, bom dia, ao que vai ouvir a tarde, boa tarde, ao que vai ouvir a noite, boa noite, glória, 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 aleluia, ao Deus poderoso, glorioso, nos ter sagrados, na revelação do Deus Pai no Filho, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, em mim, para mim, a nações e povos, e reinos do Deus Altíssimo sobre a terra, a todos os países do globo da terra, a todas as nações, a todas as cidades, a todos os estados do Brasil e a todas as cidades do Estado de Goiás, aos de perto, aos de longe, a revelação da Palavra de Deus cumprida em nós, que nos tornamos carta viva no exemplo e atitude de ações, a qual Deus determinou aos seus eleitos de Deus, em Cristo Jesus sobre a terra, nos tornamos a justiça do Deus Pai no Filho, em Cristo Jesus na terra dos viventes, a vida com abundância ao seguirmos, ao praticarmos a Palavra de Deus, nos caminhos da perfeição do Deus Pai, o Cristo vivo na Palavra de Deus, nesse dia glorioso e majestoso e resplendoroso, já deixo que assista do princípio até o final do vídeo e que receba a Palavra de Deus para a sua vida no nome de Jesus e também para a sua casa, aos entes queridos, no nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória. Me veio em revelação nesta manhã gloriosa, nesse dia maravilhoso, glorioso, majestoso, dia de que virá sobre nós sim a diversidades e circunstâncias que no momento nos parecerão não favoráveis, mas passarão da maneira que nós andamos no Cristo vivo, na Palavra de Deus, com interesa de coração, com espírito e pensamentos, na Palavra de Deus, nós vamos manifestar a grandeza do Deus Pai, Todo-Poderoso, e no tempo oportuno de Deus receberemos os frutos do Espírito Santo produzidos em nós através da Palavra de Deus. Deus me deu em revelação neste dia, Lucas 1, versículo 45 a seguir. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, comprometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses e voltou para casa. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Um Deus glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, o auxílio de Deus, a palavra de Deus, a bússola na revelação da palavra de Deus em mim para minhas nações e povos, e através de minhas nações e povos, do Deus Altíssimo sobre a terra, para que nos nossos pensamentos e no nosso coração esteja a palavra de Deus arraigada e que o amor de Deus em Cristo Jesus nos faça produzir frutos do Espírito Santo, como assim a Tua palavra diz em Gálatas 5, 27. Gálatas 5, 22 e 23. Graça e paz, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra esse dia glorioso, majestoso, ouvindo a revelação da palavra de Deus. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Aleluia. O Deus glorioso e majestoso e cheio de resplendor e glória que nos faz cada dia mais fortes na palavra de Deus, transformando a nossa vida cada dia mais e os nossos caminhos do coração sendo aplanados pela palavra de Deus, o Cristo vivo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra. Aleluia.